Isso mesmo, você vai conseguir fazer R$100 por dia aí na semana, usando todo esse passo a passo. Assista o vídeo com atenção para você pegar todas as regras. É muito simples de aplicar, tem uma criança que consegue aplicar. E o seu alvo no dia, a sua meta é buscar R$100. Pode ser menos, sim, mas nunca mais. R$100 com esse setup. Vamos para a aula. Está pronto para fazer seus R$500 por semana? Eu vou te passar todas as dicas, todos os macetes. Esse aqui foi o nosso resultado da semana, operando pequeno. Se eu observar aí, eu opero com dois contratos, um contrato, a maioria das vezes com um contrato, no máximo é dois contratos. Prejuízo bruto, esse daqui. E lucro. Não, o lucro bruto e o líquido. Então, um bom capital, mano. Imagina você pegando isso aqui dentro de uma semana. Há cinco dias de operação, R$1.421. Esses macetes que eu vou estar te passando para você fazer esses resultados. Você está vendo que é tudo conta real. Conta real quando está preto aqui é conta real. Vermelha é a simulador. Se eu voltar o vídeo aí, você vai ver que estava nessa preta aí, conta real. Vou te passar as dicas. Eu gosto de ir direto ao ponto, mano. Estou aqui para te passar os macetes aí para você ter o resultado. Você vai em indicadores, tá? Indicadores. Você vai precisar de dois indicadores. Médias móveis. Dois indicadores vai ser média móvel. Um, você vai colocar período 5. Período 5. Aí o outro, você vai colocar período 21. Período 5. Vou te ensinar de uma forma clara. De 21 período, eu coloco uma forma aqui. Eu vou colocar uma espessura aqui. Espessura 2. Na cor branca. Vou aumentar a espessura. Vou colocar na 3. Agora ficou legal. Ficou bem visível. Pode colocar a cor que você quiser, tá? Sempre a 21, que é o meu alvo. Eu deixo maior. Esse daqui eu vou mudar a cor também. Ficar a espessura. Essa cor aí. Gostei dessa cor. Aí pode deixar nessa espessura mesmo. Eu gosto de deixar ela mais fininha. Deixar aqui no 2. Ficou legal. Agora ficou bacana. Galera. Essa lilás aqui, a lilás, é período 5. Tá vendo que o preço anda colado nela? Eu observei muito isso aqui, mano. Há muito tempo eu observei isso aí. Procurando um parâmetro para saber fazer alguma coisa. Então eu coloco essa porque o preço anda grudada nela. Tá? Grudada nela. E essa de 21 é que o preço busca ela, tá? Tá vendo que o preço... Ela e o preço se encontram diariamente, ó. Diariamente não. Constantemente no dia. Várias vezes no dia. O preço e a média. A média e o preço estão se encontrando. Você tem que entender isso, tá? Entender isso. Que o preço sempre vai buscar a média de 21 período. Vai entendendo para juntar as coisas e você ter o seu resultado. Certo. E o preço está colado, colado e tem um momento que ele descola, tá? Que ele descola. Que ele descola. Fica solto. Tá vendo que esse... Essa vela, ela está solta no ar. Essa vela está solta no ar. Está no vácuo. Ela está no vácuo. Como diz na Bahia, está no vácuo. Quando romper ela no vácuo positivamente, aí você faz a compra. Então, a primeira regra. A primeira regra. A primeira regra. Você só pode operar a partir de 10... Não, de 9 e 10 da manhã. Nos primeiros 10 minutos você não opera, tá? Nos primeiros 10 minutos da manhã você não opera. Primeira regra. Nos primeiros 10 minutos você não opera. Segunda. Segunda regra. Essa etapa você nunca opera às 9 horas da manhã. Das 9 da manhã até as... Não, perdão. Recapitulando. Primeira regra. Primeira regra. Você opera a partir das 9 e 10 da manhã. A partir das 9 e 10. Nunca antes das 9 e 10. Segunda coisa. Anota isso aí. Você nunca opera de 10 da manhã até as 10 e 40. Só a partir das 10 e 40. Deu 10 da manhã, pode tomar seu café, fazer qualquer coisa. Só volta 10 e 40. Beleza? Estou falando para você. Esse setup você não opera de 10 até as 10 e 40. Você não opera. Então, vamos lá. Quando se dá a entrada? A entrada, a todo momento que tem um kendra no vácuo, o próximo que romper ele, eu faço compra. Se o distanciamento da linha estiver grande, tiver uma distância que dá para pegar um lucro. Ok. Quando estiver no vácuo também, presta atenção, dessa média de 5 períodos. Porque o nosso alvo é essa linha. O nosso alvo é essa linha. Mas esse scalp é para quantos pontos? 50 pontos. 50 pontos de gain e 250 pontos de stop loss. Fala, mas stop loss é muito grande. Sim, se trata de scalp. A assertividade é muito grande. Chega a 90% de assertividade. Loucura isso. 90% de assertividade ou até mais. Então, você tem... Para essa assertividade, você tem que colocar o stop loss grande. No mínimo, 50 reais de stop loss. Ok. Que dá 250 pontos. Esse verde rompeu esse daqui. Rompeu. Então... Pagou 50 pontos. Toda seta verde é porque pagou. Beleza? Observa aí quantos gains você vai ter no dia, mano. Observa quantos gains você vai ter no dia. Aí você sempre vai observando o horário, tá? Observando o horário. Vamos ver o distanciamento da linha para ver se daria para fazer venda. Tem um distanciamento legal. Não dá, tá? Se falar aqui, ficou no vácuo. Ficou. Ficou no vácuo e o meu alvo é essa linha. Até aquela linha de onde eu faço a venda, tem quantos pontos? 56. É muito pouco, tá? É muito pouco. Porque eu vou buscar só 50. Eu vou arriscar fazer uma venda, né? Aí não dá. Tem que ter um distanciamento ali de 75 a 80 pontos de distância. Tem que buscar os meus 50. No mínimo. Daí para mais. Então, que horas era? 9 e 23. Esse aqui está no vácuo, tá? Mas esse rompeu, ele não rompeu. Não rompeu, não rompeu. O que vai romper é esse daqui, ó. O que vai romper é esse daqui. Mas aqui é outra regra que entra. Outra regra que nem entra. Esse setup é para quando o mercado está subindo, descendo, subindo, descendo. Você vê aqui que pegou um, dois, três quendo bonito de alta. Ou seja, três quendo de alta. Então, pega esses macetes. Três quendo de alta. Tá, 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 tá. Quatro quendo de alta. Então, eu entendo aqui uma tendência de alta nesse exato momento. Uma tendência de alta. Quando eu tenho uma tendência de alta, eu faço venda quando tiver dois quendo negativo. Se esse daqui fosse negativo, se esse aqui fosse negativo e esse também, aí eu faria venda. Não foi? Não foi. Então, não faço. Esse foi positivo e esse negativo. Aqui eu faço venda? Não. Eu falei. Há uma tendência muito grande e eu não sei quando que vai acabar essa tendência aí de alta. O mercado está subindo aí. Então, quando é assim, mano, quando ele está nessa tendência, vários quendo em sequência, eu espero um negativo no segundo negativo, que eu faço a minha venda. No segundo negativo, eu faço a minha venda. Quando deu a venda, já tinha rompido aqui. Aí fica a critério seu, fazer ou não essa venda, tá? Critério, eu falo assim. Ele já rompeu. Pode fazer? Pode. Pode fazer? Pode. Tá? Pode fazer. Porque se o distanciamento estiver legal, como eu falei, está um distanciamento legal. Você fez e ele pagou. Então, vamos colocar aqui. Beleza. Outro gain. Então, presta atenção nessas regrinhas. Você precisa anotar para depois você não ouvir falar o setup não funciona. 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 Aí você tem que respeitar o mercado. O mercado está uma tendência. Respeitar. Deu um negativo. Segundo negativo, faz venda. Esse setup é para R$100 no dia. Para você fazer R$100 no dia. Fez o R$100, você tem que parar. Beleza? Você fazer R$100. Fazer R$100. Sempre observa essa linha lilás. É nela que vai se dar a compra. Buscando esse alvo aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Vamos ver o distanciamento. Qual o distanciamento legal? Está solto. Está solto. Está solto. Está solto. Se está solto aqui, eu vou fazer o quê? Rumpeu. Está vendo que não pagou de cara? Ele desceu. Chegou a ficar negativo. Chegou a ficar negativo. Vamos ver quantos pontos negativos. Galera, esse aqui é para R$100. Beleza? Você fazer seus R$100 no dia. Chegou R$138. Seu stop loss aqui é R$250. Depois subiu. Pagou. Pagou mais uma. Aí você fala. Mas aquela tendência. Ele falou. Você vê que aqui tinha um R$2. Aqui. Estava em constância do mercado. Nesse ele caiu. Mas nesse já fechou positivo. Se esse aqui fosse negativo. Nesse outro aqui. Eu ia entender uma tendência. Não ia fazer nada. Mas não foi. Por isso que eu fiz a compra aqui. Se tivesse no mínimo R$3 negativo aqui. Aí eu não faria. Tomaria o maior cuidado. Até porque esse daqui foi um 2 dias. Uma indecisão do mercado. Deu uma queda legalzinha. Mas no outro já fechou positivo. Esse aqui chegou a ser positivo também. Então está bacana. O preço voltou lá. Vamos ver. Até a linha branca. Primeiro eu faço a medição até a linha branca. Até a média de 21. Ah. 100 pontos. Está legal. Está legal. Está legal. Então. Deu parâmetro nesse candle aqui. Deu parâmetro. Deu parâmetro. Ele está solto no vácuo. Aqui no ar está solto. Rompeu ele. Eu faço minha compra. E pagou mais. Pagou mais um scalp. Olha aqui. Pegou o quê? Uma tendência. É isso que eu falo para você. Pegou a tendência. Mas a gente observa o horário. A gente sempre observa o horário. Olha aí, mano. É isso que eu falei. Olha aí. É cacete. Pagou aqui. Pagou. Que horas que era? 9h57. Ok. 9h57. Ok. Pagou. Aí depois que pagou. Ele continuou. Pá, pá, pá. Aqui. Daria uma venda. Eu faria essa venda. Olha aqui. Que que anda esse aqui. 10h04. Claro que não, mano. Claro que não. Primeiro que o mercado está em tendência. Está em tendência. Eu já não faria. Era um negativo. No segundo negativo. Então, o primeiro parâmetro é que o mercado pegou três positivos. Então, eu preciso de um negativo. Segundo negativo. Primeiro hipótese para não fazer nada. Segunda. De 10h a 10h40 eu faço o quê? Nada. Entendeu? Olha isso que acontece. De 10h a 10h40. Porque 10h30 abre a bolsa americana. Abre a bolsa americana e é outra porrada que acontece no mercado. Então, vamos lá. T940. A partir de 10h40 que a gente volta às operações. A partir das 10h40. A partir das 10h40. Então, a partir daqui a gente já começa a fazer as operações. Ficou no vácuo? Ficou no vácuo. Ficou no vácuo? Ficou no vácuo. Esse aqui chegou a ser negativo? Chegou a ser negativo. O distanciamento até a linha branca tem quase 100 ou 100%. Tem muito mais. Então, fiz sua outra venda. Ficou na venda. Pagou. Galera, daria para fazer isso aqui o dia todo. Mas só vou contar aqui quantas setas verdes tem e quantas vermelhas. Vai dar perda ou vai? Todo setup dá perda, tá? É muito. Mas quando dá a perda, você continua fazendo a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Só 5. É 10, né? A gente precisa de 10 entradas para fazer 100 reais. Qual é o distanciamento até a linha branca? Sempre olha isso, mano. Deu o parâmetro aqui? Deu. Mas está muito perto. Está muito perto. Vamos ver. Até a linha está dando 71 pontos. Isso fica ao seu critério, tá? Se quiser arriscar, ela pagou. Mas eu não faria, não. Estava muito perto. Pagou. Onde se deu outro parâmetro aqui, novamente. Deu aqui, nesse candle, tá? Deu nesse candle aqui, galera. Nesse verde aqui. Está no vácuo? Está no vácuo. Esse aqui rompeu? Rompeu. Rompeu e não pagou. Desceu 150 pontos e... Pagou. E pagou aqui. Novamente, outro parâmetro aqui. Pagou. Aqui não deu. Está muito perto. Não dá para fazer nada. É muito perto se eu não faço nada, galera. Tem que ter no mínimo ali. Na casa dos 100 pontos de distância. 80. Que deu parâmetro nesses dois aqui, rompeu. Olha, dá 111 pontos. Então, pariu aqui uma venda e pá, pagou. Mano, é um setup bacana. Você que é iniciante, você ainda que não tem seu resultado, quer multiplicar o seu capital. Você que está em sua casa sem fazer nada. Olha aqui, outro parâmetro aqui. Outro parâmetro aqui. Cansativo é que, às vezes, você vai ficar aí muito tempo. Como é de R$10,00, você que opera só com um contrato. Operando com mais contratos, faz um valor maior. Tá? Pagou. Então, vamos contar se já deu as 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só falta mais uma entrada. Só mais uma entrada. Será que vai ser 10 a 0, galera? Olha aqui, mano. Olha aqui. Olha isso, galera. Olha isso aqui. Olha isso daqui, cara. 10 a 0. 10 a 0. Tá? 10 a 0. Peguei essa setinha aqui. 10 a 0. Ai, 10 a 0. Olha, deu outro parâmetro aqui. Tá? Vamos olhar grosso modo. Estava muito perto da linha. Então, não faria. Pagou, mas estava muito perto. Deu outro parâmetro aqui. Estava muito perto, mas pagou também. Pagou 10. 10 em seguida. 10 em seguida. Deu outro aqui, ó. Deu outro aqui, tá? Não pagou de cara. Teceu. 100 pontos e... Você saiu aqui quase que no 0 a 0, porque... Né? A linha tinha descido também. Saiu aqui com... No 0 a 0. Quase que pagou, tá? Saiu aí com um lucro menor. Não foi o resultado total. Chegou na linha, assim, já tem que sair. Independente se pagou ou não, tá? Independente se... Se pegou o seu alvo ou não. Se chegou aqui, você é 0. Tá? Se é 0, sai fora. Se é 0, sai fora. Olha aqui, galera. Aqui, ó. Mais uma venda. Pagou. Mais outra. Pagou. Esse daqui tá perto demais. Então, a gente não fez nada. Aperta, aperta, aperta. Aqui já tá distante. Você... Pagou. Vamos ver se pagou menos. Pagou. Eu não tô anotando esse aqui. Só anotei lá pra trás. Aquela só pra completar as 10, tá? 10 a 0. Pessoal, esse é um setup que funciona muito bem. Você vai precisar... Como que eu falei pra você, tá? Eu preciso que você recapte. Volta lá no começo. Pega aquelas regrinhas, coloca no papel. E vai lendo. Sempre que você estiver operando. Porque talvez você vá operar e vai perder. E vai querer me culpar fora daquelas regras, né? Não tem que culpar. Você opera se você quiser. Tô te ensinando aqui. Mas pega aquelas regrinhas, tá? Eu passei aquelas regrinhas. Você volta o vídeo aí. No começo do vídeo, você vai ver as regrinhas que eu passei pra você. Toma cuidado. Se você não fugir daquelas regrinhas, a chance de gain vai ser muito grande. Muito grande. Muito grande. Vou te passar os melhores dias pra operar esse setup. A gente tá vivendo uns dias bons pra operar ele. Eu vou tá te passando os macetes. Todo dia você vai conseguir operar, tá? Mas não toda hora, nem todo momento. Nem toda hora, nem todo momento. Veja as regrinhas que eu passei pra você. Faça isso e tenha os seus resultados. Tenha os seus resultados. Então, eu mostrei pra você aqui minha performance. Tá? Aqui, ó. Conta real. Tudo escuro. Conta real. Aqui foi os resultados, tá? Os resultados aí. Aí fiz isso. Líquido. Esse resultado. Dentro de cinco dias. Imaginou? Dentro de cinco dias você faz isso aqui, mano? Você tá doido, cachoeira. Sei que não é inscrito. Se inscreva. Deixe seu like. Tá? Se você gostou do nosso trabalho, deixe aí nos comentários também. Beleza? Pra gente continuar aí ajudando você a ter consistência nesse mercado. Tchau. 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 Obrigado.